14 de outubro, São Burchardo Bispo, do ano de 752. Burchardo, príncipe e santo bispo de Osburgo, Alemanha, nasceu na Inglaterra, onde pais, tão nobres, com piedosos, o educaram cristamente. De complexão robusta, dotado de rara inteligência, amigo do trabalho e da oração, reunia Burchardo em sua pessoa todos os requisitos para ser grande missionário. Cabe à Inglaterra a honra de ter iniciado os trabalhos apostólicos na Alemanha para lá, enviando seus heróicos filhos. Foram estes os grandes apóstolos da Germânia que, guiados pela admirável Bonifácio, desbravaram as matas teotônicas, lançaram a semente da palavra divina nos corações dos povos do Reno e do Alba, e erigiram templos a Deus, onde até então só se ouviam preces e hinos dirigidos à Otã e às divindades germânicas. Borchardo soube do apelo de São Bonifácio, dirigido ao clero inglês, para que lhes mandasse companheiros hábeis e santos, pois a vinha do Senhor ia crescendo e as conversões iam se multiplicando. Apresentou-se então ao grande bispo missionário e pediu aceitar-se entre os clérigos. Bonifácio, descobrindo no jovem candidato qualidades superiores que o habitavam para usar dos labores da missão, recebeu-os de braços abertos e levou o concílio na viagem a Roma, onde o apresentou ao Papa Zacarias, o qual lhe conferiu a sagração episcopal, nomeando o bispo de Vosburgo. A chegada de Bouchard da Nova Diocese foi um verdadeiro triunfo. Cristãos e pagãos receberam-no com as mais francas manifestações de regozia e de confiança, posto que criado o bispado, era ele um oásis no meio do deserto. Poucos eram os cristãos. O número destes quase desaparecia no meio da grande população, que ainda votava culto a Odin e Freia. Era preciso muita coragem, muita confiança em Deus, grande virtude e uma saúde de ferro para continuar a levar a bom feito a obra da evangelização. Bouchard era homem para arrostar as maiores dificuldades. Era bispo, com todos os requisitos que São Paulo quer reconhecer num bispo de Cristo. Santo impólito, perfeito, prudente, apostólico, caridoso, trabalhador. Pregador da doutrina de Cristo, Bouchard era o primeiro em observar a lei do divino mestre, servindo, portanto, de modelo a todos que, deixando as trevas do paganismo, entravam na luz do cristianismo. Austero para si era caridoso para com os outros. Cultivador das virtudes, verberava os vícios e o pecado, sempre em toda a parte, onde estas hídras infernais tentavam levantar a cabeça. Como todo servidor de Cristo, teve também de passar pelo crisol da provação e da contrariedade. Não faltou quem o perseguisse com arma diabólica, que é a calúnia. Bouchard pôde desprezá-la, pois em seu favor estava o testemunho tranquilizador da consciência. Quanto mais se humilhava, tanto mais crescia no conceito dos homens, o que muito concorreu para incrementar a obra de que era representante. A missão apostólica, a evangelização, o crescimento da religião cristã. Durante doze anos, dirigiu Bouchard os destinos da diocese. Teve a felicidade de encontrar os ossos de São Quiriano e companheiros, precisavam das helíquias às quais deu um sepultamento mais digno. Sentindo que as forças não mais resistiam às labores do mistério, Bouchard despediu-se dos diocesanos, exortando-os a perseverar na fé e na prática do bem. A morte abriu-lhe as portas felizes da eternidade em 2 de fevereiro de 754. O corpo foi trasladado para o Usburgo e Deus glorificou-lhe o túmulo com muitos milagres. Aos 14 de outubro de 983, por ordem do Papa Bento VII, as helíquias de São Bouchard foram exumadas e novamente depositadas em lugar mais acessível à devoção dos fiéis. São Bouchard, rogai por nós!